Você acha que saber improvisar é importante? Salve galera, mais um vídeo aqui pra vocês. Tiago, minha amor, tá aqui, não me conhece. No vídeo de hoje, vou falar pra vocês sobre improviso, ou em inglês, freestyle. Vou falar sobre a importância que eu acredito ter na minha dança, sobre como me ajudou, como me ajuda. E outros pontos importantes do porquê eu gosto de praticar isso, porque isso agrega bastante na minha dança, ok? O primeiro ponto que eu acredito muito é que o improviso melhora muito o meu autoconhecimento, pra eu mesmo conhecer o meu próprio corpo, sabe? Porque quando eu pratico, é eu comigo mesmo, é tipo uma conversa comigo mesmo. Entende? Eu tô me expressando com o meu corpo, com o conhecimento que eu já tive, com a experiência que eu tive, através do improviso, através do freestyle. É conforme eu vou praticando, vou treinando, vou me explorando mais nisso, eu vou conhecendo cada vez mais o meu corpo, vou conhecendo mais caminhos, possibilidades que eu consigo alcançar com o meu corpo. E isso pra mim é muito bom, porque entra no lance da identidade, né? Como todo dançarino, dançarina quer ter uma identidade dançando, como eu também quero, pra mim isso é muito importante. Então é uma forma de eu me conhecer com a minha dança, praticando, improvisando sozinho comigo mesmo, sem muita pressão de fora, entende? E muita gente tem um bloqueio, tem um receio de praticar improviso, de dançar improvisando, de freestyleizar, achando que é uma coisa, tipo, mano, de outro mundo e tal. Mas se você parar pra pensar, tipo, a palavra improviso é você ligar a música e improvisar. Sem certo, sem errado, sem julgamento, sem... Como posso falar? Sem uma maneira exata, assim, que você coloca na sua cabeça, que isso é coisa da cabeça, tipo, ah, eu tenho que improvisar igual aquela pessoa, tenho que improvisar com aquelas técnicas e tal. O princípio da palavra improviso é apenas improvisar, então você pode ligar a música e ficar só assim, ó. Você já tá improvisando, porque é uma coisa que você tá fazendo o quê? Na hora, entende? Então lógico que com o tempo, conforme você vai dançando, vai praticando, você quer colocar técnica, você quer colocar outros caminhos, ou quer se desafiar, mas isso vem com o quê? Com a prática, com o treino, tá? Então dá tudo certo. Então isso é o que eu penso nesse quesito de autoconhecimento, de identidade. Então a partir do começo que eu comecei... A partir do começo que eu comecei... A partir de quando eu comecei a praticar isso, eu conheci muito mais o meu corpo, eu tive mais amadurecimento do meu corpo, das minhas técnicas, das bases que eu já estudei, então isso me ajudou muito nisso e tem me ajudado bastante, tá? Eu ainda estou no processo, lembrando disso, que eu ainda estou nesse processo, por isso eu pratico bastante, posso bastante, porque eu gosto muito e tem me ajudado bastante. Outro ponto que eu acho importante, pra mim, é que eu gosto de coreografar. E eu sempre admirei as pessoas que coreografam de uma maneira mais orgânica. Sabe quando você vê aquela pessoa que coreografa uma coreografia e você fica assim, nossa, mano, tá muito natural do corpo dela. É até difícil de fazer, o movimento é simples, mas parece que é muito difícil de eu conseguir executar, porque tá muito natural naquele corpo. E aí por que disso? Pra mim, porque aquela pessoa tem um conhecimento muito natural do corpo dela. E às vezes ela coreografa improvisando. As coreografias que eu já estou montando, eu estou tentando fazer a partir do improviso. Ainda não estou conseguindo 100%, mas é a prática, é o treino. Então eu sempre admirei isso. Então as pessoas que coreografam de uma maneira mais natural, mais orgânica, que às vezes o passo é simples, mas fica muito da hora, às vezes é por causa do autoconhecimento. Não é só por causa disso, tá? Mas às vezes é por causa do autoconhecimento, às vezes é porque ela conhece muito bem o corpo dela, ela já tem uma experiência, uma prática, um estudo muito forte, tanto de dança como dela mesma dentro da dança. Então é por isso que eu também estou praticando e estudando bastante, que é por conta das coreografias. Quando eu for criar uma coreografia, conseguir criar uma coisa de uma forma mais orgânica, de uma forma mais natural, e que eu olho e falo, nossa, eu realmente consegui fazer uma coisa que eu consigo expressar de uma forma natural. Entende? Então pra mim, esse é outro ponto que eu tenho estudado bastante, que tem me ajudado bastante. E aí outro ponto também, pra mim, que eu acho importante, tudo é pra mim, tá galera? Não é a verdade absoluta. Então outro ponto, é que eu comecei a estudar bastante sobre a cultura hip hop, sobre essa dança, sobre o que a gente faz. E mano, a essência do hip hop, o princípio lá, onde começou tudo, começou em festa, na rua, de uma maneira mais improvisada, de uma maneira mais divertida, nada muito robótico, metódico. Então, desde a essência, o improviso freestyle, tava presente. Começou assim. Então pra mim, isso faz muito sentido, e faz muita parte da cultura. Então, desde o começo, quando nasceu, o improviso já estava presente, as pessoas já estavam praticando. Daí que começou a evoluir a dança hip hop, e chegou até os dias atuais, que é o que a gente tem hoje em dia. Várias coisas. Então, eu comecei a estudar também por esse motivo, porque, mano, é a essência do bagulho. Então, por isso que eu comecei a estudar essa essência, e comecei a pegar muito gosto pela essência. E hoje, mano, o que eu mais gosto de fazer é improvisar, dançar com a galera, improvisando, olhar outras pessoas improvisando. Porque, mano, é muito louco, você vê cada corpo de uma maneira diferente, pegando a musicalidade de uma maneira diferente, pegando um fundamento e fazendo variações desse fundamento de uma maneira diferente, eu acho muito louco. Dá uma energia muito boa em treinos, em rodas, em festas, que eu acho muito louco. então, esse é um outro motivo que eu comecei também a praticar bastante e até hoje venho praticando. Então, esses são os pontos que eu acredito que são importantes pra mim, né? Me agregam bastante e podem também ajudar vocês no processo de evolução dentro da dança. e tem me ajudando bastante. E tem me ajudado bastante. Então, isso tudo ligado em conjunto, você vai evoluindo a sua dança, o seu corpo, os seus caminhos, as suas técnicas, mano, tudo. E aí, não é que você tem que treinar só improviso, só freestyle. Não, mano, você tem que treinar os dois, coreografia, improviso, freestyle, base. Mano, é um equilíbrio das coisas, não tem nada de uma melhor que o outro. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Se não ficou, coloque aí nos comentários que eu respondo vocês. E outras coisas que me perguntaram também é tipo, como faço pra melhorar isso? Como faço pra desenvolver? Como é fácil pra melhorar? Mano, pra começar, é só você botar uma música e improvisar. Esse é o começo. Se você tem vergonha, fecha o quarto, fecha a porta, fica no lugar sozinho, se isola, coloca a música e improvisa. Sem pressão, sem querer ser melhor, sem querer parecer outra pessoa. Mano, só dança. Só dança. Só dança. Por quê? Pra você ter arsenais, você ter conteúdos de técnica, fundamentos básicos pra pôr no seu improviso, você precisa o quê? Como eu já disse em todos os vídeos, estudar, praticar, fazer aula. Porque aí você vai ter conhecimento de pop, e aí você vai improvisar uma música, aí você vai pôr um pouquinho de técnica de pop, porque você estudou isso. Aí você estudou, por exemplo, Chicago Footwork. Quando você for improvisar, provavelmente você vai colocar Chicago Footwork no seu improviso, porque você estudou, faz parte da sua história, da sua vivência, então tudo aquilo que você estuda, pratica, vivencia, na hora de improvisar, você vai colocar no seu improviso e vai ser uma coisa natural. Lógico que às vezes não tanto é natural, mas conforme você pratica, você evolui, você vai conseguindo controlar tudo isso que você absorve dentro da sua dança. Entende? não sei se ficou confuso, mas acho que deu para entender. Então, é uma coisa do quê? De prática, não tem segredo. Praticar, treinar, conhecer outras formas de improviso, eles têm várias dinâmicas, então tudo isso é uma vivência, uma troca. Então, sozinho, quando você não tem uma experiência com dança, se você não tem experiência em batalha, em freestyle, em roda de dança, em cyphers, vai ser difícil mesmo. Então, por isso, eu sempre recomendo você ir trocar ideia com outra pessoa, mas nesse caso, não só pela internet, mas você vivenciar a parada, você ir num lugar onde as pessoas fazem roda de dança e dançam, você ir numa aula de dança e ver as pessoas que gostam de improvisar e futsalizar e trocar uma ideia com ela, presencialmente, porque você vai conseguir absorver e entender muito mais sobre essa ideia. Então, eu vou deixar uma dica aqui para vocês, já que querem desenvolver o improviso, melhorar ou até conhecer pela primeira vez. O que eu faço normalmente nos meus treinos? Eu sempre coloco alguns desafios para mim. E começa do básico e vai indo até o mais difícil. e isso pode ser da criatividade de vocês, vocês podem viajar. Então, por exemplo, um simples. Você vai pôr a música e vai dançar por dois minutos somente com os braços. Então, perna não se mexe e só seu braço dança. Vou mexer a cabeça aqui, mas aqui, só braço, mexe. Entende? Depois, trava o braço no corpo, só a perna. Só a perna dança. Depois, só a cabeça. Entende? São limitações que você vai colocando, desafios para você explorando em partes. Às vezes, quando você coloca limitações, é muito mais fácil de quando você só, tipo, vou dançar. Entende? Eu sempre faço isso para começar meus improvisos, meus treinos de improviso, para depois eu explorar livremente, 100%, sem nenhum desafio. Só dançar mesmo para curtir, aproveitar, dançar. Entendeu? Então, coloca essas limitações, se desafiem, porque depois que você tira essas limitações, você já vai ter se explorado muito. Você vai ter conhecido caminhos que às vezes você nunca conheceu. Então, experimenta assim, vou dançar no chão sem tirar a bunda do chão. Talvez você vai fazer movimentos que você nunca fez antes. Entende? Então, daí começa a exploração do seu corpo, você se autoconhecer, você se desafiar. Então, conforme o tempo passa, você vai praticando, estudando, vai ficando mais fácil, vai ficando mais confortável. E aí, você nem tem mais tanto aquele bloqueio de improviso, freestyle, porque, mano, é simples. Não significa que é fácil, mas é simples. Deu pra entender? Então, isso é um resumão, resumão de como você pode se explorar, de como você pode se desafiar pra começar a evoluir o seu processo de improviso, de você começar a melhorar seu improviso. Ok? E aí, você vai viajando, mano. Tipo, pensa que você tá numa piscina, e aí você improvisa como se estivesse numa piscina. Improvisa como se estivesse num avião, e aí você improvisa como se estivesse num avião. Improvisa como se estivesse dentro de uma caixa. Improvisa isso. Entendeu? Então, você vai viajando e assim vai. Então, é isso, gente. Esse é meu ponto de vista sobre o improviso freestyle. Hoje, em 2020, pode ser que daqui um tempo mude esse ponto de vista, mas espero que tenha ficado claro pra vocês, espero que tenha ajudado, espero que tenha tirado um pouco esse bloqueio sobre improviso, improvisar, dançar freestyle na cabeça de vocês, tá? É muito bom, é divertido demais, é só você praticar, porque com o tempo você vai perdendo a vergonha, vai perdendo esse bloqueio. E depois de um tempo, mano, já era. Você vai estar dançando improviso, dançando coreografia sem vergonha, muito mais fácil e com muito mais conhecimento do seu próprio corpo. Então, é isso. Se ainda ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se vocês têm algum outro ponto de vista, coloca aí nos comentários que eu respondo vocês. Então, é isso, espero que tenha ajudado vocês.